Eu vou precisar de vossa ajuda Eu vou precisar de vossa ajuda Eu já dancei, balancei O chão e o sangue vai cheirei Mas eu tenho que ir Que as outras dançando bem Quem quiser só dizer Eu vou precisar de vossa ajuda Vai eu, vai eu, vai eu Eu já dancei Eu vou precisar de vossa ajuda Eu vou precisar de vossa ajuda Vai eu, vai eu, vai eu Vai eu Eu vou precisar de vossa ajuda 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 Vossa ajuda Eu vou precisar de 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 vossa ajuda Legenda por Sônia Ruberti Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei parar, porque se eu for em mim A nega conseguirá, porque se eu for em mim O que é isso é só dizer, que você não precisa de expansão Não é dança a cantar Baião, 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 baião Baião, 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 baião Vamos já! Muito obrigado! Aquele é sempre que estamos uma vida só É que estamos chegando perto Sentindo aquela coisa, todo mundo junto É isso que eu vou